Ok, minha gente, já voltando e conversando com o pastor Marcos Basílio, falando do Copete, falando do trabalho realizado nas igrejas. E quando eu saí para o comercial, eu deixei uma pergunta aqui, Basílio. A gente falou sobre o momento que a gente está vivendo, o momento do Copete, o momento que a gente está vivendo e o momento político. Como é que é esse momento político nas igrejas? Se fala de política? É por mais que você tente separar a questão do Estado laico e a igreja, porque o Estado é laico, mas nós somos cidadãos, nós estamos inseridos dentro de um contexto social. Exatamente. E a política faz parte dele. E todos os pastores, principalmente aqueles que têm um rebanho, têm uma história, nesse momento ele é procurado pelas lideranças políticas que vêm, é direito deles, eles estão aí pleiteando uma cadeira, quer seja no âmbito estadual, federal, senado ou, como também a eleição presidencial. Então, todos buscam apoio e buscam conseguir um voto em todas as áreas da nossa sociedade, e a igreja não fica fora desse contexto. Porque quando as pessoas falam assim, a igreja não pode se meter em política, aí eu peço que você me corrija onde eu estiver errado. Eu vendo, eu lendo, a gente vendo a Bíblia, lendo a Bíblia, a partir do momento que o povo hebreu saiu do Egito, a história dos 40 anos, e que depois Moisés passa para Josué, Josué passa a comandar o povo hebreu. Ali se faz muito a política, inclusive com Josué. Eles tentaram até trair Josué, formar um grupo, queriam depois eleger um rei, aí já veio para a história de Saúl. Exatamente. A política vai sempre fazer parte da vida do ser humano, não tem como fugir disso. Como você vai organizar, administrar? É a política que tem esse papel, de organizar a sociedade para que ela possa viver em harmonia, em paz, ter os bons resultados para todos, comum a todos. Se não houver a política ou o administrador, como isso? Vira terra de ninguém, terra sem lei, onde todo mundo manda, não tem comando. Então, o mais forte vai sempre dominar o mais fraco, seja com o intuito do bem ou com o intuito do mal. Então, a política é estabelecida e, na Bíblia, você vai encontrar, sim, a atuação política, os reinos, os impérios. E o povo de Deus, que é o povo de Israel, chamado através de Abraão para formar a nação, sempre desenvolveu uma política teocrática, Deus no comando deles diretamente, mas era político, estabelecia o líder, como se organizar ali aquela comunidade, as doze tribos, quando eles saem do Egito e adentro o deserto, eles são conduzidos por Deus, o líder Moisés, o líder religioso Arão. Mas tem toda uma política, quando acampar, como é que as tribos iam ficar ordenadas, onde ficava o tabernáculo, é tudo bem organizado, tudo bem orientado. As leis, por que Deus deu as leis? Os desdobramentos das leis, para os judeus, são 613 itens, no qual tem os seus desdobramentos no Talmud e outros escritos que eles têm, ensinando essa lei. Justamente é uma política, para que o povo possa viver em harmonia, em paz, tendo o seu direito e o seu dever. Então, não tem como você fugir dessa realidade. E como é que foi aquela... A igreja não pode fazer o seguinte, transformar o templo, o lugar de adoração... Em político. Em um palanque político, em um comitê político, isso não. Agora, você vai passar agora, nesse período, nas portas das igrejas, você vai ver carros de membros lá, adesivados com o seu candidato. O que a gente orienta como pastor ao cristão é ele olhar e votar conscientemente, escolher o candidato com perfil que vá trazer contribuições, que vá somar com aquilo que nós pensamos, o bem-estar da família, o bem-estar, emprego, saúde, educação. Aquele político que vá para a vida pública por um sacerdócio, para ali administrar o bem comum a todos, promovendo o quê? A prosperidade, promovendo o bem-estar. É essa a nossa luta. Então, olhar o perfil do candidato. Ele tem um histórico. Aquele que se lança novo, você não tem um histórico dele politicamente, mas você tem um histórico dele de vida. Como é que você vai eleger um cidadão? Porque, se você olhar para a vida dele, a vida dele é toda desastrosa. Ele vem de uma... Na vida dele, na trajetória e na história dele, esbarrando com um monte de problemas, como ele vai adentrar a vida pública e ali ele vai governar bem. Então, todos nós temos uma história. Você não vai, por exemplo, na vida, falando francamente, se você vai procurar um consultor na área financeira para te ajudar na tua administração, você vai procurar um cara que sempre faliu, que tudo que ele botou a mão não está certo? Claro que não. Você vai procurar um médico. Mas, a história desse médico, onde ele passa, tem reclamação. Você vai procurar aquele médico ou vai procurar o médico que você vê a história dele, todos os relatos dele. Esse médico é competente, tudo o que ele faz. Então, o político não é diferente. Ele tem uma história. Quanto mais perto o político está de você, mais fácil de você conhecer a história dele. Perfeito, é. E aquele que já foi, você tem o histórico do que ele fez e que ele está pleiteando novamente voltar, ou se em algum momento ele não conseguiu voltar e ficou fora. Ele tem um histórico, ele tem um passivo político que você analisa e diz, não, esse aqui exerceu. Quais foram as leis que criou, se for no legislativo, se for no executivo, como ele foi. Então, isso é o que a gente recomenda. Há muito tempo nós não temos um deputado estadual e federal. Você acha importante a cidade eleger uma pessoa daqui? É um prejuízo para a cidade, Oélio, não ter na cidade um deputado estadual, um deputado federal. É justo que os outros venham aqui e vão pedir os seus votos, como os daqui também que estão pleiteando e vão fora, mas o candidato daqui você vai encontrar com ele ou na igreja, ou você vai encontrar com ele no supermercado, você vai encontrar com ele numa consulta médica, você vai vê-lo pela nossa rua. Em algum momento, em festas, em solenidade, você tem acesso. O de fora, ele vem aqui casualmente, pontualmente. Esse é um fator. Segundo, os recursos que a gente pede, porque, vamos dizer, os filhos de Terezópolis que lograrem êxito, tanto como estadual, como federal, os maiores recursos que ele consegue lá, primeiramente, ele vai investir na sua cidade. Na sua, no seu município, na sua região. No seu município. Claro que ele vai ajudar o entorno, porque, para ele se eleger, ele buscou votos, e ele é, na verdade, um parlamentar de todo o Estado, ou, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, apesar do federal ele atuar em leis que vão atingir todo o país, mas, para o Estado dele, ele consegue trazer os recursos para o seu Estado. Então, você pega na área de saúde. A área de saúde, um deputado federal, por exemplo, hoje, por ano, ele tem direito a 8 milhões para aplicar na saúde. Claro que ele vai fazer uma repartição dessa verba, porque ele precisa ajudar outros municípios que o ajudou. Mas, o montante maior, ele vai aplicar onde? Ele vai aplicar no seu... Na sua região, no seu município. Então, você pega aí um montante de 8 milhões que ele reparta, tenha que mandar para algumas prefeituras daquela verba, mas, no mínimo, uns 6 milhões vai ficar na cidade. O quanto isso vai ajudar a melhorar a nossa saúde? Nós estamos falando de um recurso só dessa verba, fora outros ganhos, outros benefícios que ele traz para a cidade. Então, o cidadão, ele tem o livre exercício de votar, mas que ele observe isso, que ele pense nisso. Se você tem pessoas se colocando na nossa cidade com capacidade, que você pode analisar a história dele e o histórico dele é bom e tem capacidade para chegar lá e desenvolver um bom trabalho, vamos apostar nos candidatos da nossa cidade. Estou me fazendo perguntas aqui. Gente, tem perguntas que a gente não pode falar aqui, não pode fazer, que a gente já está no período eleitoral, a gente iria incorrer em um crime eleitoral e seríamos punidos. Perfeito. Tanto o Basílio quanto eu, depois eu vou passar a pergunta para ele aqui. E a própria TV. E a própria TV, né? Então, tem coisas que a gente não pode falar. Olha aqui, não posso esquecer, dias 12 e 13 de agosto, já semana que vem, hein? 12 e 13 de agosto, no Clube Comari, o Instituto Conhecer trazendo o Congresso Brincar, Congresso Nacional de Educação Infantil e Anos Iniciais. Na segunda-feira, na segunda-feira, porque a semana que vem eu vou ter pessoas aqui do Congresso. Na segunda-feira, eu vou começar a sortear o ingresso, uma participação de um professor, um professor ou professora, naturalmente, que não vai pagar. A gente vai sortear aqui, na segunda-feira, a participação de um professor, ok? Ou professora. Aí, na segunda-feira, eu volto a esse assunto. Falar desse Congresso que vai acontecer sexta e sábado, 12 e 13 de agosto, ou seja, na semana que vem. Pastor Marcos Vazilho, fechou o programa, fechou a semana. Eu queria pedir para você, usando a câmera 2, né? Para você encerrar o programa para a gente, fazendo uma oração pelo nosso país. Amém. Quero agradecer mais essa oportunidade, mandar um abraço aqui para toda a minha família, para a minha igreja, Assembleia de Deus Centro Missionário Cristão, que seja um dia próspero e abençoado, não só para as famílias da igreja, a minha família, mas para todas as famílias teresopolitanas. Pai, em nome de Jesus, queremos, nesse momento, te agradecer por esse dia abençoado, pela oportunidade que temos de estar aqui, chegando aos lares, às famílias. Queremos te pedir, Senhor, que cada família receba a tua bênção, a tua proteção e a tua graça, que o Senhor venha trabalhar nos corações, nas vidas das pessoas, que elas possam olhar para si mesmo e entender que ninguém está aqui por acaso. Mas se o Senhor deu o dom da vida, o direito da vida a cada um de nós, nós temos uma missão a cumprir e que cada um possa realmente abraçar, pela fé, a missão que o Senhor tem dado e que o Senhor ajude e dê força, graça e sabedoria para que ela possa, nós possamos alcançar para o objetivo no qual o Senhor nos deu o direito da vida. Abençoa a cidade de Teresópolis, abençoa o estado do Rio e abençoa o Brasil, Senhor. Nesse tempo onde estamos, nesse momento eleitoral, que a tua mão esteja sobre a nossa nação. Nós sonhamos, nós buscamos, mas o Senhor é quem conhece e sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, te pedimos a bênção e a proteção sobre o nosso Brasil nesse tempo. Que haja paz, harmonia no lar. Que nada venha tirar, Senhor, a paz das famílias, mas que tudo contribua para que haja harmonia, que haja bênção e proteção nas nossas famílias, nas famílias brasileiras. É a nossa oração nesta manhã, início de tarde desse dia, te agradecendo por essa bênção e privilégio, orando em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Gente, que semana que nós passamos, né? Semana maravilhosa, muita coisa legal aqui no programa, pessoas importantes participando do programa e a gente fecha com o pastor Marcos Basílio fazendo uma oração pelo nosso país. Muito obrigado a todos vocês. Segunda-feira a gente vai debater um assunto aqui, além de outros assuntos, nós vamos debater também a situação da aviação Dede Deus em Teresópolis. Quem vai estar aqui com a gente é a Bibi, Bibi Nóbua, lá da aviação Dede Deus. Então a gente vai fazer um bate-papo muito legal na próxima segunda. Tchau, pessoal. Grande final de semana para vocês. Vem aí o Marcelinho com o boletim e 18 horas também tem Marcelinho, tem Nina, tem Helio Carracena, tem a Rafaela, a tarde, está todo mundo aí com você aqui na TV Diário. Obrigado, bom final de semana. Legendado por TIAGO ANDERSON Obrigado.